O YouTube está dando restrição de idade nos nossos vídeos, já tem sete vídeos, se eu não me engano, que tem essa restrição de idade. A gente já tentou entrar em contato com eles, falar o porquê disso e enviar uma contestação, porém as nossas contestações foram rejeitadas e a gente não entende o motivo dessas restrições de idade, porque os nossos vídeos não têm nenhum tipo de conteúdo que possa denegrir a comunidade ou que tenha um conteúdo que seja para maior de 18 anos. Então a gente só queria dar esse aviso aqui, o nosso canal é livre para todos os públicos, a gente não tem nenhuma restrição, porém alguns dos nossos vídeos estão com essa restrição, mesmo sem a gente ter colocado, mesmo sem razão alguma para isso. Só para a compreensão de vocês mesmo e saber que não foi a gente que colocou, não foi algo proposital, tá bom? Então é isso e bora para o vídeo! Para baixar esse mod é super fácil, o link vai estar aqui embaixo na descrição, é só você clicar aqui nesse botão azul bem grande, escrito Avengers Beta, os créditos vão estar aqui embaixo também na descrição, que foi o Netech Games que fez. Então é isso, você clica aqui no botão azul e vai começar a fazer o download. E aí vocês vão apertar em abrir. No meu caso ele já abre diretamente no Minecraft, agora é só esperar abrir o Minecraft para importação iniciada e importação bem sucedida. Então depois que vocês clicarem, vai abrir o Minecraft automaticamente e vai importar o mod para o Minecraft, tá? Aí aqui é super fácil você não criar um mundo. Eu vou colocar no criativo, aqui eu vou colocar no operador e também vou colocar usar jogabilidade experimental. No pacote de textura eu vou ativar esse aqui Avengers Beta 2 e no pacote de comportamento... Ah, no pacote de comportamento já ativou automático, mas aí você tem que ver certinho se está nos dois ativos. Depois disso é só criar um mundo. Prontinho, já estou aqui no mundo e vou mostrar para vocês. Deixei vocês aqui mais pertinho para dar para ver certinho. Quando eu entrei aqui no inventário, aqui nos equipamentos já tem algumas coisas. Então tem o escuro do Capitão América, tem um arco, tem teia. Bem legal, tá? Aqui tem... deixa eu ver o que mais... Aqui no quarto, espacinho ali, tem algumas coisinhas aqui embaixo também. Então tem o Visão, tem o Ultron, tem o Loki, tem o Hulk, tem o Polícia Ladrão e tem o Caveira Vermelha. Então vou mostrar para vocês esse daqui. Vamos começar com o Hulk. Olha como o Hulk está bem legal, né? Aqui o Caveira Vermelha. Gente, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo para trás. Olha lá, o Hulk já batendo nele. Eu vou ter a minha maleta! O Loki. O Loki. Olha, o Loki também está muito legal. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tenho Visão. Putz, putz, estou lascado! Olha, eles lutando, eita! Olha, está tendo briga feia aqui. Ah, é que tem teia, né? Tem o escudo também do Capitão América. Deixa eu sair daqui que está muita briga. Olha como fica legal esse escudo. Fica muito demais. Olha se defendendo. Está muito, muito, muito legal. Agora, outra coisa também, é vocês colocarem aquele comando, né? Que já é bem conhecido, que é o Function. E aqui vocês vão colocar Avengers. Opa! E dá um Enter. Aí, prontinho. Já aparece várias coisas que recebe. Olha aqui, está tudo aqui escrito. Os heróis que você recebe, tá? Então, é só você ver aqui. Na verdade, eu tinha que ter limpado essas coisas antes, mas tudo bem. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar a tirar esses daqui que eu já mostrei. Ó, vou começar com o Homem de Ferro. Vou mostrar para vocês como que é. Olha que legal esse Homem de Ferro. Ele voa, tá? É muito demais. Quando você aperta aqui, ele voa. Então, está muito, muito legal. Os detalhes também da armadura. Super bonita. Agora, vou mostrar aqui do Capitão América. Está aqui. Está um pouco bugado por causa da minha skin. Mas, ele também está super legal. Está super incrível. Bem bonita a roupa dele. Vou mostrar para vocês agora o Homem-Aranha. Nossa, que bosta! O Thor. O Thor está um pouco bugado por causa da minha skin. Olha os outros lá brigando ali atrás. Meu Deus. O Thor. A Viúva Negra. Muito demais. Olha as espadinhas nas costas dela. Não sei se dá para ver. O que mais? Tem o Homem-Formiga. Tem muita, muita coisa aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha o Homem-Formiga. Muito legal. Tem esse também. Olha esses efeitos. Você é louco, cachoeira! Wolverine. A Skylight também. Pantera Negra. Olha. Olha isso. Muito demais, né? Minúsculo e gigante. Olha. Meu Deus. Não dá nem para ver direito. Olha. Gigante. Para ele normal. Está muito legal. Muito legal esse Adam. De verdade, está incrível. Olha. Olha o Hulk. Ah, é a Vespa. Bom, prontinho, gente. Algumas coisas que eu mostrei aqui do que tem nesse mod. Nesse Adam. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo para ajudar a gente, tá? Esse Adam está muito legal. Tenho certeza que se vocês baixarem, vocês vão gostar. Porque realmente ele está incrível, tá? Canal. Se você gostou do vídeo e quiser ter vídeos relacionados a esse também. Aqui no canal a gente tem vários. A gente traz vários mods para vocês. Então, se você gosta de mod para Minecraft PE, já se inscreve no canal, que aqui você vai achar bastante. E deixa o like no vídeo também, se você gostou e te ajudou de alguma forma, tá bom? Já comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo ou alguma dúvida sobre esse mod e não conseguir baixar. Enfim, a gente vai tentar te ajudar. Então, foi isso. Tchau. Tchau. Tchau.